E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo tudo bom, graças a Deus. Tô aqui gravando mais um vídeo, né? Não tô postando vídeo todo dia. Desculpa, tô postando um vídeo aí. A galera tá na escola, né? Os meninos. Se der foi levar o Patricinho, eu tô por aqui. Fui lá na Secretaria de Educação, levar uns documentos lá dos meninos, que me pediram. E tô por aqui na roça, ó. Filho aí quase maduro. Quase maduro o meio. E tô aqui, galerinha. Pé de abacate, mas tá lindo. Bem lindo, pé de abacate. Pois é, galera. Tô aqui. Tô tomando uma fuga aqui. E vou já buscar o Patricinho na escola. Porque o carro só chega à noite, né? Aí eu vou buscar que chega mais cedo. Cadê de chover, de hasteada. Ó, o milho aqui, ó. Que maravilha tá aí, umbigo. Tá vendo, gente? Milho quase maduro esse milho aqui. Deixa eu virar aqui, caramba, pra você. Pra mostrar aqui o que eu tirei aqui. Uma chácara aqui. Olha, galerinha. Feijão maduro, ó. Feijãozinho maduro. Tá vendo que bom? Olha. Tirando aqui, pra cozinhar amanhã. Meu feijãozinho maduro, galera. Que maravilha, né? No sítio a gente tem de tudo. De tudo um pouco. A gente tem no sítio. Não é verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é o tomilho. Esse milho é mais novo aqui, ó. A mandioca aí fechou tudo, ó. Aqui tá bonita a mandioca. Tomilho. Ó. As batatas aqui, ó. Mas tá bonita. Olha, galera. E aqui está a batata mais nova. Que eu plantei, né? Ela vai fazer um mês a Índia. Ó. Uma tá bonita a roça de batata, né? Que é perto da minha casa que eu plantei. Olha, que uma tá bonita. Ó. Que linda. Que tá essa batata. São uns três semanas essa batata aqui. Que eu plantei. É o do velho, ó. O do Bahia. Que essa saia é mais nova. Essa aqui, ó. Ó, galera. Olha pra ali que uma tá bonita, ó. Bastante batata. Sempre que tô aguando, ó. Aqui foi aguado ontem. Já tá mesmo olhado, ó. Aguei aqui ontem. E hoje, galera, eu tô aguando aqui, ó. As pessoas rodando aí, ó. A mangueira, ó. De casa, eu tô botando a roda pra cá. Botei pra você que ia chegar aqui, ó. Mas não chegou, não chegou não, galera. A mangueira tá bonita aqui, ó. Perfeito. Coloco água. Essa é da Paguá. As mangueiras lá. Ali é o que mata. Eu vou lançar aqui aquele feijão e tomar um feijão lá. Vou tirar, mas dou a limpar lá tudo. Ali. Ali não vou plantar nada não, que é as fruteiras. Ali tem marmilha, ó. E essa é outra roça de Batata, como ela tá bonita. É mais nova do que a de lá, né? Da terra de Laíba. Essa aqui é a mais nova. Essa tem umas três semanas que eu plantei. Aqui é quando eu criava as galinhas, né, gente? Eu não criava as galinhas. Aí, com um pouquinho na plantação. Ó. Bastante batata que eu plantei aqui, ó. Mas tá bonita. Tá bonita. Em três semanas. Daqui vai pra lá, ó. Ó. Ali é outra mais velha que eu plantei primeiro, ó. E lá na frente tem também. Fui plantando, cragoando. E os pés de banana tão linda, ó. Lindo, lindo. Os pés de banana. Aqui tá as as bananas novas que eu plantei, ó. Essa parte aqui é meio areada, eu não plantei nenhum o banana aqui. Vai ficar bom de eu plantar umas batatas. Fica eu plantando umas batatazinhas que é mais melhor. Deixa esse bicho rodar aí. Rodar umas três ou quatro horas de relógio aí. Ele bate bem forte, gente. Então a gente vê ele roda devagarzinho assim no vídeo. Mas ele roda tão ligeiro que ele compassa a rodada dele, ó. Aqui tem uma ali, já tem outra. Vou botar dali, dali eu já boto ali, ó. Esses são as pessoas que rodam sem bomba, né? Só na pressão da água. Ele bate só na pressão da água. A caixa velha de cima, ela desce com força. Tá linda a batata, tá linda, linda. Três semanas. Quando tiver com um mês, por aí, tá toda fechada. Isso aqui é pra limpar. Termina de limpar lá, aí de lá de lá, aí. Mas eu vou limpar essas aqui. Passar a enxada, já tá boa de passar a enxada. Também eu vou trabalhar pra fora. Aí sexta-feira eu vou começar a limpar. Vou terminar lá, vou limpar. Começar aqui já. Aqui era pra deputada de nós pra frente, ó. Não tá jogando água aqui, não. Tá vendo galerinha. É pra jogar por essas beiradas aqui, tudo. Tem pra amalhar tudo. Tô com guia-roça de batata. Graças a Deus. Vai rodar umas quatro horas de relogar aí. Eu sei que ele ia jogar água aqui, ó. Mas não jogou. E o vento também fica tirando. Chegou quase. Tá vendo? Quando ele parou o vento, ele chega, galera. Tá. Que maravilha. Ah, aqui é a mata de cima, tá? aqui outras batatas e outro tipo de batata e aí pessoal já vem um pouco do vídeo ontem eu tô terminando hoje hoje eu tô aqui só o pico é minha coluna travou não é a coluna eu tenho um problema algum aí eu sei que eu não sei que eu cheguei ontem acho que eu acho que a minha coluna não deu problema aí você vira o começo do vídeo aí fiz o vídeo para subir aí aí quando eu fui arrancar batata aí pronto aí desgraçou o resto aqui a batata mostrou aqui a pulso já tomei uns cachete aí tá mais ou menos aí eu já fui para resolver negócio já não fui porque andar de moto também né pode ser que magus mais aí vou tomar um banho agora cheguei da roça aí vou tomar outros cachetes aí vai se desinfrando né galera tomar um cachetezinho para ver se desinfrando aqui a coluna amanhã não vou trabalhar não para ver se melhora para segunda-feira né pegar no trampo aí tá aqui eu sou um tosilaque eu me dou que só uma beleza com tosilaque para coluna aí desinfrando um pouco e aí tá aqui atrás do vídeo tá pra caramba chega tá inchado aqui de lado e aí vou tomar um banho agora comer um pouquinho que tem que comer para comer esse comprimento que é forte vocês sabem qual é o que eu tô eu vou usar um vermelho grandão aí vou tomar eu vou lá para ver se melhora mais não é isso passar um doutorzinho também o remédio que tem aqui um para fazer uma massagem para você fazer uma massagem fica bom também não é isso galera apoiar isso aí galera não ficando por aqui obrigado a todos acompanhar nosso canal beleza e até o próximo vídeo se Deus quiser mas ainda arranquemos 15 só com batata mas ainda arranquemos eu e outro cara e eu quero lavando a esposa dele e arranquemos mas é de tarde eu vou tirar para terminar o serviço mas foi a pulso só foi porque foi o jeito mesmo a coisa é isso aí pessoal abraço fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser tá bom meu vídeo é assim meu vídeo é assim sempre trabalhando beleza aí ó galera tchau soltos com Deus lá mano como eu quero minha nota de batata ó ó ó ó ó a bola do leite da batata valeu tchau fica com Deus é o próximo vídeo se Deus quiser E aí